Fala galera, Isaac Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. E hoje eu quero passar uma dica bem legal pra você, que eu já recebi bastante pessoas perguntando como a gente pode absorver mais conteúdo de livros técnicos. Eu já cometi uma série de erros no começo, que eu li de uma forma totalmente errada. Então você provavelmente perde seu tempo lendo de uma forma inadequada e não consegue absorver tanto. Então vou passar algumas dicas minhas pessoais, que como eu falei, eu tenho uma pequena estrada com Linux. E eu já li bastante livro técnico, ou alguns incompletos na maioria, mas eu li bastante coisas. Então eu vou passar aí pra você algumas dicas. Primeira coisa que você tem que saber, um livro técnico que Linux, a gente sabe que é técnico, não tem como fugir, é uma subcategoria, uma redes, é programação em share, é isso aqui, é isso lá. É tudo técnico, não é uma história. Então a gente não pode ir num livro desse que é técnico com uma história. A gente não pode deitar na cama, a gente não pode deitar no sofá, na rede e tal, e ler como se fosse um livro comum. Então limpa ali a folha, a folha, capítulo a capítulo, e lendo, 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 e termina ali, debulha o livro em uma semana. Não dá, você não vai absorver porra nenhuma, vai absorver uma outra coisa lá e deu. Então você não pode fazer isso. O que é que você tem que fazer? Pelo menos do meu ponto de vista aí, que é o que eu fiz e dá certo. É sentar na frente do computador, notebook, sentar, pegar o livro, o seu livrinho técnico, tem uma caneta, o cachorro tá doido, tem uma caneta, um lápis, um caderno em mãos, e ir conversando com o livro, interagindo, é como se você estivesse ensinando alguém. Então por exemplo aqui, vamos ver aqui alguma coisa. Você não pode ler em voz baixa, isso aqui não é livro, aliás, é um livro, só que não é um livro de história. Você não pode fazer isso aqui. O grilo vai ficar tocando aí. Não, leia em voz alta. Uma vez que a hierarquia do sistema de arquivos do Linux é espalhada, ao longo de partições separadas ou múltiplos drivers, é necessário montar automaticamente esses sistemas de arquivos no momento do boot. Entendeu aí? Então é isso que a gente tem que fazer. Leia em voz alta. É como se você estivesse ensinando alguém. A galera da sua casa vai falar, Nossa, esse cara tá ficando doido, ele ou ela tá ficando doido, vamos despachar essa pessoa daqui. Mas tem que ser assim, cara. É assim que você vai adquirir mais conhecimento e conseguir sugar. Eu sou totalmente a favor de você talvez sentar na sua cama, deitar na sua cama, em outro lugar aí, não esteja um computador, notebook disponível e dar uma lida por cima, tá? Tipo, ah, ler aqui aquele tópico e tal, dar uma lida. Mas sempre vir do computador depois ou um outro dia e reler aquele tópico. Estudar, reler não, estudar aquele tópico na frente do computador e ir testando. E anotando também, tá? Vai falando, vai ensinando e resume um papel. Ah, o que que faz isso aqui? Bom, ele monta assim, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Resume um papel. Quando você anota, não digita. Anota, você vai conseguir absorver mais conteúdo ainda. E também não tenha... Eu dei uma pausa aqui porque eu acho que eu tava louco. Também não tenha medo de anotar no seu livro, tá? Anote, pode anotar. Marque ali com inteligência os lugares, não as frases completas, mas alguns pontos que você, ao bater o olho naquilo, você vai se tocar. Opa, então é assim que faz, tá? Você tem que pegar ali com inteligência, fazer marcação. E não chegar marcando frases, tá? Marque lugares inteligentes. Por exemplo, a barra ETC FSTAB é um arquivo de texto comum que armazena seis campos, seis colunas, etc, tal. Opa, então eu vou armazenar essa frase toda. Não, é FSTAB, seis colunas. Pronto, você já vai lembrar de cara o que que é cada campo. Pode, vai por mim, tá? Então você tem que pegar ali com inteligência e fazer a marcação, tá? Livro técnico é assim, cara. Então você fez a leitura, por exemplo, aqui, ó, esse livro aqui de LPI, ele é direto. Ele fala ali um monte de tópico, né? Ele aborda ali por cima, ele não aborda, ele aborda direto, é direto. Ele vai abordar, por exemplo, o mount, o que que faz o mount? Então ele vai abordar sobre isso, vai abordar sobre o mount, vai abordar sobre o cot, o cot e assim vai, tá? Você vai ter que dar uma lida, pesquisa, faz o teste, escreva, anote, depois vai, vai gulgar. Vai gulgar, velho, vai fazer o googlagem ali, vai achar mais artigo pra entrar um pouco mais a fundo pra entender. E é tópico, é coisa por coisa, tá? Então normalmente o que que a gente faz? Eu estudo, é óbvio, eu nunca paro de estudar, mas a gente vai estudando, vai lendo, vai fazendo isso aqui. Ah, hoje eu vou aprender sobre isso. Então, porra, eu fico uma semana nesse conteúdo, não tem problema. Fica uma semana naquele conteúdo até você pegar. Até você se sentir bem e autoconfiante de chegar pra alguém e sentar numa mesa de bar sem nada perto e falar assim, Ah, o que que faz isso aqui? Bom, isso aqui faz isso, 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 entendeu? Isso é o ponto máximo da confiança. É explicar pra alguém sem ter nada por perto, né? Então isso é ter confiança. Você tem que adquirir essa confiança, esse conhecimento naquele determinado cara, entendeu? Você tem que fazer isso aí. E é anotar, irmão, o livro técnico é como se fosse um Google, cara. Né, esse livro é como se fosse um Google, velho. Ele tá disponível pra mim aí, ó. Ou pode ver esses advogados, por exemplo, médicos, a gente chega... Tô suando. A gente chega nos escritórios dos caras, o cara tem uma prateleira gigante cheia de livros. Vocês acham que eles leram todos aqueles livros? Não. Tá lá como consulta também, né? Porque normalmente esses livros são relíquias, cara. Eles têm muita coisa que, por exemplo, na internet a gente não vai achar. Então lá tá mais específico. Então isso eles usam também como fonte de pesquisa. Porra, tá lá. Eu já vi isso, tá? Já fui num médico e ele não sabia me responder. Na hora, uma determinada dor que eu tinha ali. O que ele fez? Pegou um livrão lá, ele foi dar uma olhada, olhou nas prateleiras, pegou um livrão e deu uma lida ali. Na minha frente, cara. Isso aí é o quê? Porra, eu não vou confiar no cara. Eu não confiaria, talvez, numa cirurgia ali, né, cara? Mas é assim mesmo, mano. É assim, é fonte de pesquisa. Você vai ter em mãos. Porra, o que faz o mount, por exemplo? O comando mount que é para desmontar os dispositivos. Você vai para o Google primeiro? Não, você vai aqui num livro. Se você tem um livro de Linux, você vai ver se tem esse tópico ali. Se tem, porra, então vou ler. Faz a leitura, dá uma estudada, vai para o Google, faz a bugagem, anota, anota as principais partes, testa, retesta, quebra e faz assim. Você vai fazendo assim e assim vai, tá? Então, livro técnico é isso. Livro técnico não é livro de história, tá? Você nunca vai, não vai absorver nada fazendo leitura como se fosse uma história. Se você absorver, vai ser pouco conhecimento. Ok? Essa é a dica do Jeff, a dica pessoal do Jeff, né? Espero que você tenha gostado, dê um like nesse vídeo, comente aí as suas dicas aí. Se você tiver dicas, é bem legal também passar para a galera. Cada um tem uma forma aí de estudar, né? Não esqueça dos meus cursos, slackjef.com.br. Está bem legal, tem bastante coisa lá para você, beleza? Então, até o próximo vídeo. O Jeff vai... O Jeff vai fazer alguma coisa. Fui! O Jeff vai fazer alguma coisa lá para você, né? O Jeff vai fazer alguma coisa lá para você, né? O Jeff vai fazer alguma coisa lá para você, né?